Glorifica a minha alma Aquela que é mais venerável É mais gloriosa que os exércitos dos céus Contemplo um mistério estranho É admirável A gruta tornou-se o céu A virgem o trono dos querubins E a manjedoura Um lugar honroso No qual repousa O incomensurável Cristo Deus Louvemos e glorifiquemos Amém 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 Obrigado.